Brilhou uma estrela O maior, o campeão De bandeira na mão A vitória, a vibração O mais doce sorriso De um país, de uma nação Sobre quatro pneus Sena era a emoção Acelera aí, faz meu sangue correr Meu domingo é tão triste Sem você na TV Acelera aí, faz o teu nome brilhou Sena é uma estrela Em nome do nosso amor Num domingo de sol Deus parou seu coração Veio um anjo do céu Levou o nosso campeão A mãe pátria chorou Meu Deus, o meu filho não O Brasil vai ficar Orfão de um grande irmão A canção que tocou Choro agora de emoção Já não tem mais aí, então Pra cantar esse refrão E o povo na rua Saiu numa procissão Deu adeus a Ayrton O eterno campeão Voou, foi pras estrelas Pilotar na imensidão É o primeiro lugar No pódio do meu coração Acelera aí, faz meu sangue correr Acelera aí, faz meu sangue correr Meu domingo é tão triste Sem você na TV Acelera aí, acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí, acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí